Com eles em mãos, Redmi Buds 3 versus Redmi Buds 3U. Afinal, qual dos dois vale mais a pena? A versão normal ou a versão um pouco mais barata destes novos fones de ouvido da Xiaomi? É isso que você vai ver nesta análise sincera do vídeo de hoje. Ambos os modelos eu importei, comprei na AliExpress, não fui taxado em nenhum dos dois. Tempo também para chegar, não demorou muito, foi em média umas três semanas e foi praticamente metade do preço do que comprando aqui no Brasil. Então eu vou deixar o link na descrição das lojas em que eu comprei, para também você não errar na hora da compra. A Xiaomi já tem o costume de ter uma boa fama quando o assunto é fone de qualidade por um preço mais em conta. Ambos são bons, mas temos algumas diferenças que devem ser ditas. Começamos aqui pela case, você já consegue notar, temos aqui um formato de case diferente em cada modelo. Aqui no Redmi Buds 3, temos mais um formato de caixa. Eu comprei aqui na cor branca, um branco gelo, que é totalmente liso, aqui a case. Já aqui o Redmi Buds 3U, temos aqui uma case um pouco mais retangular e maior em largura também do que o Redmi Buds 3. Eu cito o material também de qualidade, mas é um material inferior ao Redmi Buds 3. Eu comprei aqui então na cor preta, um preto fosco. E vamos aqui ver as diferenças também no formato da case. Aqui na frente, em ambos nós temos a LED, onde mostra que temos carga e também a possibilidade de pareamento ou conectividade para um outro dispositivo. Só que aqui no Redmi Buds 3, eu tenho o botão para desfarear ou desconectar o Bluetooth. Aqui no Redmi Buds 3U, eu não tenho isto em nenhum local. Na parte de baixo, ambos vêm com a entrada de porta de carregamento do tipo C. E eu quero aqui também dar uma olhada com você sobre a questão da construção da tampa. Porque eu sinto que a construção da tampa do Redmi Buds 3 tem uma qualidade melhor que o Redmi Buds 3U. Perceba que quando eu vou aqui fechar, ela fica mais travada e tem uma abertura mais leve comparado ao Redmi Buds 3U. Ele é um pouco mais rígido. Eu também tenho a sensação que ele agarra um pouquinho mais que o Redmi Buds 3. Vamos ver como é que cada um deles é. E olha só, temos uma forma diferente entre cada um deles. Deixa eu aqui pegar o do AirDots 3. Temos aqui um fone semi-auriculado. Não é um tipo de fone que entra no canal do ouvido. E temos aqui do Redmi Buds 3U, que ele sim, já é um fone do formato intra-auriculado. Que é aquele que entra aqui no canal do ouvido. E agora você já consegue ter uma noção de como é que fica cada um. Agora temos um ponto para se dizer. Em questão de ser perceptível, o Redmi Buds 3, ele é muito mais perceptível. Não tem nem o que se falar, né? Porque ele fica realmente com a parte do seu corpo para fora. Enquanto aqui no Redmi Buds 3U, ele fica para a parte de dentro aqui do ouvido, não sendo tão perceptível. Mas o que é legal é que independente dos fones, eu posso me mexer, colocar minha cabeça para baixo, colocar minha cabeça para cima, movimentar da direita para a esquerda. Eu não tenho a sensação que eles irão cair. E nem também sinto nenhum tipo de desconforto ao utilizar eles. Vamos voltar mais uma vez aqui no design. E ó, aqui no Redmi Buds 3, olha só como é que ele é. Ele tem um corpo totalmente liso, como você consegue perceber aqui. Na sua parte de dentro, temos essas duas áreas, onde essa primeira aqui é onde está o sensor de presença. Digamos que você está aí com o fone no ouvido, e você está ouvindo uma música, está vendo algum vídeo, e por algum motivo você precisa tirar o fone para falar com alguém. E quando você tirar esse sensor de presença, ele irá reconhecer que você retirou do ouvido, com isso vai fazer com que seja pausado. Depois que você acabar e colocar no ouvido novamente, ele irá continuar naquele momento em que você parou. Já aqui no Redmi Buds 3 Youth, infelizmente, nós não temos isso. Continuando aqui no Redmi Buds 3, aqui na sua parte de baixo, nós temos a sua parte magnética, onde irá ocorrer o carregamento da case para o fone. Já aqui no Redmi Buds 3 Youth, nós também temos, só que ela aqui um pouco mais na horizontal, um pouco mais separada. Outro ponto também diferencial aqui nos dois é a sua área touch. Aqui no Redmi Buds 3, o touch está neste buraquinho que temos aqui dentro, e aqui no Redmi Buds 3 Youth, toda esta parte lisa, em preto, é onde está o seu touch para comando. Então você consegue perceber que o touch no Redmi Buds 3 Youth é muito maior do que no Redmi Buds 3. Isso significa que é melhor, Eliseu? Não. Aí é que está um grande detalhe que eu acabei parando um pouco para analisar. Por quê? Porque o Redmi Buds 3, por ter a sua área de touch bem pequenininha, facilita a você executar um comando comparado ao do Redmi Buds 3 Youth. Pelo meu dedo ser maior que a área do touch, ele vai ser mais fácil de ser reconhecido. Já aqui no Redmi Buds 3 Youth, como tem esse botão muito grande, dependendo onde eu aperte, ele não reconhece. Porém, a questão de sensibilidade ao toque, para você realizar o comando, ambos respondem muito bem. Mas deixa eu agora realmente te mostrar os comandos como ocorrem, né? Aqui no Redmi Buds 3, no Redmi Buds 3 Youth vai ser do mesmo jeito. Para você fazer o comando de play e pause, é você segurar mais ou menos por uns 2 a 3 segundos para que o comando ocorra. E se você quiser passar para uma outra música seguinte, você dá dois toques no fone que ele também irá fazer a execução. A Xiaomi tem um aplicativo chinês em que eu conseguiria conectar o Redmi Buds 3 nesse aplicativo e fazer algumas modificações lá dentro. Como, por exemplo, mudar os comandos aqui que fosse feito no fone. E, infelizmente, eu não consegui fazer esse tipo de conectividade. E o Redmi Buds 3 Youth, realmente, nesse aplicativo, não tem a opção do Redmi Buds 3 Youth, pelo menos neste momento em que eu estou gravando o vídeo. Mas eu tenho uma boa notícia para dar. Porque um espectador aqui do canal trouxe uma dica legal, eu testei e deu certo, que é a possibilidade de você utilizar o aplicativo Mi Buds M8. Ele realmente é um aplicativo quando você está conectado com o Bluetooth. Vai fazer com que apareça as informações, pelo menos, de bateria, da case e dos fones de ouvido. Se você tiver um celular da Xiaomi, você nem precisaria do aplicativo para ter este tipo de informação. Porque o próprio Redmi 10, quando eu conecto, ele já traz as informações completinhas aqui embaixo, sem nenhum aplicativo, de forma nativa. E se você gosta desse tipo de conteúdo de tecnologia, fazendo um comparativo e análise sincera dos produtos, eu vim te convidar a fazer parte da família Compa Aprovada. Vai e se inscreve no canal e deixa o sininho sempre ativado, para sempre ser o primeiro a saber todo o vídeo que eu lanço aqui. Agora, vamos falar da duração da bateria, né? Porque eu imagino que você quer saber quanto tempo consegue utilizar os fones sem precisar fazer o carregamento. O Redmi Buds 3U, temos um total de 18 horas com o fone e a case. Só o fone, ele tem a possibilidade de duração de até 5 horas. Já aqui o Redmi Buds 3, já temos uma diferença. O fone também é de 5 horas de duração total, mas somado com a case, temos um total de 25 horas de duração. Então sim, são 7 horas a mais, sem você precisar carregar a case junto com os fones, né? E uma outra coisa também interessante, aqui do Redmi Buds 3, que digamos que você foi lá, utilizou por 5 horas o seu fone e ele descarregou. Se você colocar na case e aguardar 10 minutos, a Xiaomi promete que já vai ter uma duração de 1 hora e meia, apenas com 10 minutos de carga. Ambos têm a tecnologia de Bluetooth 5.2, então você tem um Bluetooth mais atual, que ajuda você a economizar bateria, ter uma conectividade e resposta melhor entre o dispositivo e o fone. Ambos também têm a proteção IP54, que é uma proteção contra água e poeira. É uma proteção que ajuda, por exemplo, quando você está correndo e você acaba soando, não vai danificar o seu fone. Ambos os fones também vêm com uma tecnologia para ajudar a você cancelar o ruído em chamada. Não é um cancelamento de ruído ativo. Eu fiz aqui o teste, pedi para a pessoa que estava no outro lado ouvir a qualidade que estava o som do microfone e, por incrível que pareça, o Redmi Buds 3 Lite saiu na frente do Redmi Buds 3 normal. O som estava mais alto e mais limpo comparado ao Redmi Buds 3. Agora, sobre a qualidade sonora, temos uma diferença aqui também. Olha, ambos têm uma qualidade sonora boa, mas um foi superior ao outro e você não vai acreditar quem saiu ganhando. Acredite se quiser, o Redmi Buds 3 U teve uma qualidade melhor. Aqui, o Redmi Buds 3 é um fone, como eu já informei, semi-auriculado, então ele não entra no canal do ouvido, fazendo com que o barulho externo entre mais do que o Redmi Buds 3 U. Como ele é um fone de ouvido intra-auriculado, ele abafa um pouco o som de fora, embora ambos não tenham cancelamento de ruído. Mas em testes em diferentes áudios, eu percebi que o Redmi Buds 3 se sai melhor com o tipo de som agudo. Já os sons graves, eu nem consigo praticamente ouvir a parte grave, sabe? Aquelas partes de batida que ocorrem, eu praticamente não consigo aqui perceber com o Redmi Buds 3. Já o Redmi Buds 3 U, ele se sai melhor em graves comparado ao Redmi Buds 3, sem contar também ele ter um som mais alto comparado ao Redmi Buds 3. Na minha opinião, então, entre os dois, em questão de som e microfone, eu iria optar pelo Redmi Buds 3 U. Quais são os pontos positivos do Redmi Buds 3? Primeiro, ele tem um sensor de presença, então ele vai te dar aí esta comodidade, quando você tirar do fone do ouvido, vai dar o play e o pause. Outro ponto também interessante dele, a bateria. Ela é maior do que a do Redmi Buds 3 U. Ele também tem uma construção melhor, na minha opinião. Um outro ponto também que o Redmi Buds 3, ele é interessante, é o fato de eu conseguir utilizar esse aplicativo, o Mi Buds M8, coisa que eu não vou conseguir aqui no Redmi Buds 3 U. Então, eu não tenho a possibilidade de olhar pelo celular a quantidade de carga que ainda há aqui dentro do fone. Eu acho que teve um ponto que eu acabei até deixando de passar, sobre o despareamento, como ocorria. O despareamento, ele ocorre se você apertar nos dois fones e segurar por alguns segundos, ele irá conseguir fazer o despareamento. Mas voltando a falar sobre qual dos dois seria melhor, um outro ponto também, que temos essa melhoria aqui no Redmi Buds 3, nós temos o botão para despareamento aqui no Redmi Buds 3 U. Esse comando faz com que também ocorra, então é possível também. Eu optaria pelo Redmi Buds 3 U, sem contar também de um dos pontos que eu posso dizer que é um dos melhores, né? Ele é mais barato. Então, eu acabo tendo um fone que é mais barato, com uma qualidade de microfone e áudio melhor. Não tem como eu não querer escolher ele, né? Falei aqui do fone, agora vamos ver o que tem de diferente aqui na caixa. Começando aqui pelo Redmi Buds 3. Temos aqui o manual, temos aqui também o seu cabo de carregamento do tipo C. Um cabo bem pequenininho. E é só, já aqui o Redmi Buds 3 U, nós temos o seu manual, temos também as borrachas, para você conseguir trocar com tamanho diferente, que é intra-auricular, né? Então é sempre bom você testar e ver qual se encaixa melhor. no seu ouvido. E uma extra, para caso, seja no formato normal. Uma outra coisa também interessante, para se falar aqui do Redmi Buds 3 U, né? Que eu acabei não informando, é sobre esse design dessa pontinha que temos aqui. Isso aqui é uma borracha, ó, que dá para ser retirado. E essa borracha, ela não está aqui a tua só para o design, não. É uma forma de você também conseguir ajustar o fone. Por quê? Porque a ideia dessa borrachinha, é para quando você estiver colocando o fone de ouvido, você dê uma giradinha aqui para baixo em cada fone, e ele fica mais fixo do que só apenas você encaixando. E quando você for comprar o seu Redmi Buds 3 U, caso eu pedi por ele, vai ter opções para você comprar com cabo de carregamento do tipo C e sem. Eu acabei comprando sem para ser mais barato, já que eu tinha um cabo do meu celular para carregar o fone. Bem, era esse vídeo que eu queria trazer para você. Se você gostou, participe do canal, para me motivar a trazer sempre novos conteúdos, porque dá trabalho, mas eu sempre fico muito feliz de ver a sua participação. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.